Onde é que a imprensa é mais relevante? Para mim, é no interior, ou seja, onde o acesso à informação, onde o meio digital não está tão desenvolvido. E se nós olharmos para o paradigma americano, é exatamente assim, porque tens Nova Iorque, tens Los Angeles, tens aquela área mais cultural, mais massificada em termos de culturas, de diferentes culturas, e depois tens o interior e os estados do Texas, aquela parte mais redneck da América. Se tu reparares, esta dicotomia, informação e desinformação, o Trump é claramente um tipo que sobressai onde a desinformação, onde a informação chega de uma forma muito mais canalizada. Porque se tu tens acesso às leis digitais, se tens um tipo muito mais educado em termos digitais, como as pessoas de Nova Iorque são, as pessoas dessas grandes metrópoles são, são pessoas que, nesses estados, o Trump e os democratas têm uma prevalência maior. E eu acho que isso tem totalmente a ver, eu tenho aqui um bocadinho a perspectiva do Alentejo, e eu, quando olho para o Alentejo, e quando vou ao Alentejo, tu vais a qualquer café, o jornal que está lá em cima da mesa é o Correio da Manhã. Tu vais a qualquer café, ou está a dar um jogo de bola, ou está no Correio da Manhã. Porquê? Porque é o tipo de informação que as pessoas mais envelhecidas, que as pessoas que não vão à internet, que as pessoas não têm, não sabem distinguir aquilo que é qualidade do que é rapidez, e muitas vezes falta de qualidade, são. E, de facto, isso tem muito a ver com a educação que as pessoas têm, mas também a ver com o facto onde estão localizadas, com a informação que dispõem, e a questão americana, para mim, é um exemplo gritante. A questão americana, espero que, de facto, possa haver eleições em novembro, porque eu contenho muitas vezes, para não comentar nas caixas de comentário da CNN, porque, meu Deus, eu não... Eu sigo o Trump no Twitter só para poder partilhar com a minha colega, que viveu nos Estados Unidos imenso tempo, e que é... Nós somos os dois fãs da Warren. Não sei se... Eu acho que a mulher é incrível. Mas acho que dos democratas era a pessoa mais capaz e com o projeto para posicionar. Mas acho que os Estados Unidos são um país tão xenófobo em tantos aspectos, que uma mulher, depois de terem eleito um negro e de toda a consequência, que, apesar da minha perspectiva, foi um dos melhores presidentes que a América teve, do ponto de vista do discurso, não quero terem sequer em questões de economia, nem nada disso, mas em termos de discurso, daquilo que eu considero um discurso bom para uma humanidade saudável, que é algo que a gente não tem hoje em dia. Não temos um discurso para uma humanidade saudável, especialmente de pessoas que nos deviam liderar. E eu já aproveito só isto para fazer um parênteses. E apesar de não ter uma opinião muito formada sobre o António Costa, acho que a gestão portuguesa desta crise, desta pandemia, não foi a ideal, mas está longe de ser péssima. Ou seja, até teve bastante consistência na maneira como fizemos as coisas. E eu acho que, de facto, nós neste momento demos voz, em termos globais, a pessoas que vieram atrás dessa insatisfação e dessa xenofobia, porque as pessoas não gostaram de ter um negro, especialmente na América, e abriram caminho para vir alguém com um discurso nacionalista. No Brasil a mesma coisa, aproveitaram-se do facto de terem uma estrutura política extremamente frágil, com toda aquela questão da sociedade brasileira, da facilidade do suborno, do crime, todo aquele ambiente que a sociedade brasileira nunca conseguiu resolver. E anda há anos e anos e anos a tentar resolver um problema social que não consegue. E isso canalizou para termos um tipo no poder que eu acho que deve ser das pessoas menos inteligentes no Brasil. E a verdade é esta. E a verdade é 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 a